Os sinais das agressões ainda estão pelo rosto do seu biratã de 74 anos. Orelha inchada, olhos vermelhos e dores pelo corpo. O senhor fica emocionado de lembrar? Dona Dica, de 91 anos, também foi empurrada e teve o braço machucado. Momentos de terror vividos na mão de um bandido, que é também vizinho de mãe e filho. Eu não aguento ver, ele vai matar meu filho. Ele foi agachou assim, tadinho, e foi tomando tapa e ia ficando... Sem ração? É, sem jeito, ficou caradinho e ia batendo, ia sentar na mão dele. O criminoso não teve dificuldade para entrar na casa na Vila João Pedro, em Guapó. O lugar tem apenas uma cerca com um portão velho de madeira. A grade da varanda estava destrancada, um esquecimento de Dona Dica. A porta de lata foi facilmente dobrada por baixo. Mãe e filho só perceberam a presença do bandido quando ele já estava no quarto onde dormiam. O homem pedia dinheiro, mas eles só tinham 50 reais, o que deixou o criminoso mais irritado. Gente, estou gritando. Eu estou aqui, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Cadê dinheiro? Enchou a casa de virar para gastar dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro. Eu vou te matar. Se você não quer contar, eu vou te matar. Depois de bater nas vítimas, o homem identificado como Alessandro Alves Marques, conhecido como Anjim, fugiu, como mostra a imagem da câmara de segurança de um vizinho. Foi uma conhecida quem chamou a polícia e as vítimas foram levadas imediatamente para o hospital. O Biratã está com a audição comprometida e vai precisar passar por uma outra avaliação médica. Moram aqui nessa casa simples só os dois, mãe e filho. Eles já não têm praticamente mais ninguém da família, apenas um sobrinho que dá uma ajuda aqui, vez ou outra. E o dinheirinho que eles ganham ali da aposentadoria, ele dá apenas para comprar o básico ali dos medicamentos e muitas vezes não sobra sequer para a comida. O que eles têm hoje aqui, esse pão, o que está na geladeira, tudo foi fruto de doações. Inclusive, essa história dos dois, a humildade deles, chamou a atenção também da polícia. Os policiais que vieram atender a ocorrência se depararam com duas pessoas que precisavam de muito apoio, não só por conta do crime, mas por conta da situação que vivem hoje, né, Sargento Silveira? Isso chamou bastante a atenção de vocês, essa humildade dos dois aqui de mãe e filho, né? Sim, com certeza. Uma das coisas que nos chamou muita atenção foi isso mesmo que você acabou de dizer. A simplicidade, a humildade e a vulnerabilidade na qual eles se encontram em todos os sentidos, inclusive financeira. E quando eles falaram ali para o bandido que não tinham dinheiro, que era só aqueles 50 reais, eles não estavam mentindo, eles só tinham aquele dinheiro para poder sobreviver, né? Exatamente. De todo o dinheiro que foi levado, que foram valores risórios, 50 reais, é o montante que eles possuíam para adentrar o resto do mês até o próximo pagamento. Era o único dinheiro para todas as finalidades que eles precisarem até o final do mês. Os dois são aposentados e tudo que ganham vai para pagar o plano de saúde, já que os problemas são muitos. Dona Dica é hipertensa e faz outros tratamentos. Já o Biratã tem um grave problema na coluna e anda com dificuldade. Fatores que provavelmente atraíram o criminoso pela vulnerabilidade das vítimas. O trabalho rápido da polícia fez com que o homem fosse preso horas depois. Mesmo com o rosto coberto por uma camisa, Dona Dica e seu Biratã os reconheceram. Uma tornozeleira eletrônica também ajudou a chegar à localização e confirmar as informações de Alessandro, que já cumpriu 10 anos de pena pelo mesmo crime. Eu sei da forma dele. Eu sei da forma dele. Ele tem aquele tipinho assim. Quando ele passava aqui, a gente conhecia. Eu já não dava muita confiança, não porque eu sabia que ele roubava, né? Ele já tem passagem por delito semelhante, né? Atualmente ele utiliza a tornozeleira eletrônica por violência doméstica. Porém, já cumpriu pena por delito semelhante, que foi o roubo, e com emprego de violência a pessoas mais idosas também. Ou seja, não é uma situação inusitada para ele. Mãe e filho que dedicam a vida um ao outro ainda estão muito abalados com tudo o que aconteceu. O medo é grande, mas esperam que dessa vez, quem fez isso com eles, não volte tão cedo para a rua. Às vezes venço o tempo dele, ele pode querer vir cá, fazer mais nós, né? A senhora tem medo? Eu tenho medo.